Ó pessoal, hoje é 8 de março de 2024, olha a vagabundagem da esquerda aqui ó, o Bolsonaro vai chegar daqui a pouquinho, aqui no aeroporto aqui de Salvador, a esquerda fez uma manifestação aqui ó, travando o trânsito, ninguém passa, somente pra galera não chegar no aeroporto pra fazer a recepção pro Bolsonaro. Eu estou aqui nesse momento, é 8 horas da manhã, olha o trânsito travado, vou mostrar pra vocês, compartilha geral, a esquerda aqui na Bahia, atrapalhando aqui a chegada do Bolsonaro aqui em Salvador da Bahia, Francisco Mello Oficial aqui, trazendo informações pra vocês ó, olá ó. O pessoal do MST, ó, ó, o pessoal do MST atrapalhando aqui o trânsito, pra impedir que o pessoal chegue, ó, 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 olha o trânsito como é que tá gente, isso aqui é a esquerda, toda a vida atrapalhando a direita, hoje eu estou em Salvador, na Bahia, dia 8 de março de 2024, compartilha geral, tá bom? Espalha pra geral, e a gente vai mostrar sim a chegada do Bolsonaro aqui em Salvador. É Bolsonaro, porra, não atrapalha não que o homem tá chegando, isso aqui é porque o capitão tá chegando em Salvador, bateu desespero neles. Tchau. 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 Tchau.